Bora, bai, bai E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não Grava assim para dentro Grava assim Maratona Netflix Meta a dor na palma fixe Tentar o TikTok Jogar gente que eu estou A ver se eu cringe Me faz sentir Dó Contigo ao meu lado Mas só Tentativas de canção Vem lá para te fazer pão Dá desastre no iPhone Yoga, Insta e Wilson Eu conto os dias até virar Oh Comigo ao teu lado Mas só Não quero uma canção de verão Quero verão da canção Pode ser O nome é qualquer Escolhe o que quiseres Eu não quero mais uma canção de verão Quero verão da canção Não pode ser O nome é qualquer Escolhe o que quiseres Escolhe o que quiseres Tomar banho sem razão Da autocomiseração Cansar-se de fazer nada Desde a semana passada Que noto os livros E ganharei Pó Contigo ao meu lado Mas só Vou pousada pelo chão Quase uma instalação Da janela vira tela Em permanente exposição Dois meses Dois meses Quem te pude a mim Comigo ao teu lado Mas só Não quero uma canção de verão Quero verão da canção Não pode ser O nome é qualquer Escolhe o que quiseres Escolhe o que quiseres Não quero mais uma canção de verão Quero verão da canção Não pode ser O nome é qualquer Escolhe o que quiseres Agora que o normal é novo E não roubou Porto-te gostou Agora que passou o medo E aceitei que penso em si Só queria Em outro lugar Só queria Estar contigo Em qualquer Outro lugar Não quero uma canção de verão Quero verão da canção Pode ser O nome é qualquer Escolhe o que quiseres Eu não quero mais uma canção De verão Quero verão da canção Pode ser O nome é qualquer Escolhe o que quiseres Só queria Estar contigo Em qualquer Outro lugar Só queria Estar contigo 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 Obrigado.